Gente, tudo bom com vocês? Desejo que esteja tudo bem, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Estou aqui no botador das galinhas, né? E vou responder algumas perguntas aqui. Tem sempre gente nova chegando no nosso trabalho e faz algumas perguntas, né? Perguntas que às vezes eu já até respondi para outras pessoas, mas vamos lá, né? Vamos responder as pessoas aqui, tá? São 10 horas da manhã. Já faz um bom tempinho, já que eu já cuidei de todas as criações, cuidei de todas as coisas, gente. As galinhas já botaram, eu acredito na quantidade aqui. Eu vou até recolher ovo aqui junto com vocês. Esses ovos agora da parte da manhã, tá? E para vocês verem a quantidade de ovos que tem. E vou postar esse vídeo hoje ainda, se Deus quiser. É muito trabalho por aqui, gente. É uma correria, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz umas anotações aqui, gente, que às vezes vocês me perguntam, né? A hora que eu vejo o comentário lá, eu anoto, certo? Então me perguntou se eu dou ração para as galinhas. Eu já falei em outros vídeos que não, gente. E mostro aí para vocês. O que eu mostro para vocês, gente, é o que eu faço aqui no meu trabalho. É os cuidados que eu tenho que eu mostro para vocês, certo? Então as minhas galinhas só comem milho, tá? Como elas vivem solta na natureza, elas vão até onde elas quiserem, gente. Então elas consomem todo tipo de mato, né? Todo tipo de erva que fazem muito bem para elas, né? E insetos, pessoal. Os insetos, que é da própria natureza, que são para aves, né? Então elas têm acesso a tudo isso, né? Então isso faz muito bem para elas, gente. Os insetos, cada um tem o seu nutriente ali, né? Próprio para a saúde das aves. A gente sabe disso, né? Então ela tem todo acesso a tudo isso. Então, às vezes, é por isso que elas... Eu acredito que... Ajunta tudo isso daí, né, gente? Então elas têm uma boa produção, né? Então as minhas galinhas produzem bastante ovos, né? Então eu acredito que deve ser a forma com que elas são criadas, né? A forma que ficam soltas, né? Então é isso daí, tá? É... Só dou milho para as minhas galinhas. Perguntou se eu dou ração de engorda para os frangos. Não dou. Não dou ração de engorda para os frangos, gente. Para eles eu dou ração inicial, né? Quando é pintinho. Mas desde pintinho, gente. Já vou colocando ali a crerinha de milho que eu faço aqui, né? Já mostrei fazendo para vocês. Faço a crerinha de milho. Já começo aí com poucos dias de vida já colocando já a crerinha de milho para eles ir acostumando. Depois eu tiro a ração inicial e vou colocando a ração de crescimento, né? E vou assim, né? A gente vai fazendo esse manejo, gente. Então a gente vai e tem que ir acostumando eles, acostumando eles, né? E aumentando a crerinha de milho e diminuindo um pouco a ração, né? Mas devido, gente, estar os meus frangos maiores e os meus frangos menores tudo junto... Teve gente que falou para mim, Marlene, tem que separar os frangos maiores dos menores. Mas é difícil, pessoal. Como eu tenho de várias idades, é difícil... São separadas em baias, mas é difícil você ter piquetes para todas as faixas etárias de idade. É muito complicado isso daí, né? Então o que acontece? Mesmo os frangos quase no ponto de abate, estão tendo acesso a um pouquinho de ração junto com os franguinhos menores, né? Depois ficam soltos todos juntos aqui no cercado de tela, que eu já mostrei para vocês. Mas quando é mais tarde à noite, né? Cada um vai dormir na sua baia. Cada um sabe o seu lugar. Por quê? Porque eles ficaram fechados ali até um certo tempo, né? Então eles já são acostumados, gente. Na hora de dormir, cada um vai para o seu lugar. Aí eu fecho as baias à noite, né? E deixo ali com alimentação e água. No outro dia eles vão se alimentar. Vão ficar um tempinho ali, né? Que eu vou lá cuidar tudo. Eu só solto a hora que eles já se alimentaram bem, né? Porque mesmo assim as alimentações ficam nas baia. Mas aí os frangos maiores entram. Mas não ficam batendo, gente, tá? Não tem esse perigo aí, né? Às vezes dá aquela ranhetadinha um com o outro. Mas na nossa criação isso daí é normal, tá? Então eu não dou ração de engorda para os frangos, né? Então eu só dou a inicial no início dos pintinhos. E dou a ração de crescimento, né? Depois, às vezes eu consigo tirar. Quando eu consigo dar uma separada, né? Já mostrei para vocês dos frangos maiores. Eles costumam comer somente o milho, né? Mas quando estão aqui junto com os menores, pessoal. Então já fica mais difícil. Mesmo que eles comem um pouco de milho. Mas eles têm acesso aí a um pouquinho da ração de crescimento ainda, né? Porque como agora eu estou com bastante frango, gente. Então tá difícil de eu fazer essa separação aí. Ok? Então é isso daí, tá? E deixa eu te fazer mais... Responder aqui o Antônio, parece. No que ele perguntou. Se pode dar vermífico todos os dias para os pintinhos. Não pode, Antônio. Porque o Hipercol, que é o vermífico que eu uso aqui nas minhas criações. Então você tem que dar, né? E esperar alguns dias, né? Porque se você der todos os dias, ele costuma dar muita anemia, né? Ele dá muita anemia. Assim como crianças, né? Crianças, quando a gente dá remédio de verme para eles. O que acontece? Se a gente faz aquele tratamento com remédio de verme. O que a gente tem que fazer? Tem que dar ferro depois, não é assim? Ou uma vitamina, né? Então a criação não é diferente, né? Então as nossas criação... A não ser que a criação estiver muito ruim, muito atacada. Você pode dar, assim, dois, três dias. Mas assim, numa dose bem pequena. Numa dose bem baixa, né? Para que a criação não sinta muito. E depois, trabalhar aí com ela, né? Oferecendo uma vitamina, ok? Então deixa eu virar aqui. Espero ter respondido, né? Tem mais perguntas aí para me responder. Mas eu vou responder no próximo vídeo, ok? Eu vou virar aqui e vou mostrar aqui para vocês. O tanto que as galinhas já produziu agora, que são dez e pouquinho da manhã. Olha aí, gente. Aqui está bem quente, ó. São dez horas da manhã. Olha para vocês verem, ó. Tem ninhos vazios, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem ninho vazio. Mas elas ficam brigando, ó. Três ali, ó. Querendo ficar três num ninho só. Olha lá. Olha aqui. Vou recolher aqui, com cuidado, né? Com cuidado para não espantar muito ela. Oi, você botou? Para vocês verem que já... Elas botam bem cedo, gente. Tem dia que nove horas da manhã eu já recolho bastante, ó. Aqui, ó. Oi, menina. Elas estão assim, gente. Agora é a época da mudança de penas. Já está um peneiro. Muita pena espalhada para todo o quintal, né? Acabou de botar. Eu tenho ninhos vazios, né? Mas elas gostam de botar naquele ninho e acabam juntando duas, três. Esse daqui mesmo está vazio, ó. E ainda não botou nenhum aqui. Aí elas ficam aí. Duas, três, num ninho só. Ó, tem algumas galinhas que estão... Essa daqui que linda. Opa. Ó. E algumas estão assim, ó. Elas têm algumas que já estão começando a se renovar. Mas a maioria estão bem feinhas. Elas ficam bem feias, né? Nessa época da mudança, elas ficam bem feias. Deixa eu recolher os ovos aqui. Vou juntar e vou mostrar para vocês a quantidade que elas já botaram. Peguei todos aqui, gente. Olha aqui, ó. Para mim parece que é dezesseis ovos. Três, seis, nove, doze, quinze, seis, sete, dezoito, gente. Dezoito ovos. Olha aí, ó. Um de duas gemas, ó. Com certeza de duas gemas. Tô até com a pena aqui. Como eu falei para vocês, ó. Que elas é acostumada a botar bem cedo. Ó, ainda vou pegar um ovo maior aqui. Para poder fazer a comparação, ó. É de duas gemas esse daqui, ó. Mas sempre tem algum ovo menorzinho. Olha aqui, ó. Esse daqui é um pouco menor. Mas tá lindo os ovos, gente. Então, minhas galinhas, elas são muito boas de produção, né? E começam a botar bem cedinho, gente. Olha que coisa linda, né? Mais tarde eu vou vir aqui e com certeza eu vou recolher quase mais que uma quantidade. Elas estão botando, tem dia que eu estou recolhendo quase trinta ovos. Tem dia que eu recolho trinta. Tem dia que eu recolho vinte e seis. Aí eu pergunto para elas o que é que elas fazem com os ovos, né? Porque tem dia que elas não botam. É brincadeira, gente. Então, é isso daí, ó. Estava mostrando aqui para vocês, respondendo perguntas, né? Das pessoas que muitas vezes ficam nos perguntando, né? E é isso daí, ó. Graças a Deus, né? Minhas galinhas são muito boas de produção. Então, é devido. Eu acredito que é devido a forma de criação, né? A forma que elas são criadas, né? Solta na natureza, tem acesso a todo tipo de pastagem, mato, né? Que a gente sabe que elas pastam tudo quanto é coisa, né? E até folhas de acerola, folhas de tudo, quase que de todas as frutíferas aí, né? Principalmente se elas estiverem num lugar onde elas não tiverem acesso a pastagem, gente, a pastagem baixa, elas pastam até folhas de laranjeiras, né? Que não é o costume delas. Mas se não tiver outra coisa, elas pastam até isso daí, tá? Mas elas tendo ali a pastagem baixa, que é o capim e todo outro tipo de mato, de erva ali pra elas consumirem bichinhos, lugares pra ela andar, se escar, ficar livre na natureza. Então, o desenvolvimento delas é muito bom, né? Tanto das galinhas como dos frangos. E a produção dela também é muito boa. Graças a Deus, eu tenho uma ótima produção aqui com as minhas galinhas, né? Então, é isso daí. E mostrando aqui pra vocês, né, gente? Porque assim como eu consigo ter esse sucesso aí na minha criação, vocês conseguem também, ok? Abraços a todos e até mais, gente. Tchau, tchau.